Meu Deus, que agonia! História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Nós chegamos na UX-Uni, vou mostrar um pouquinho da oficina pra vocês Mas é, aqui que tá meus dois Rondas, meu Honda Accord e meu Honda Civic Tamo chegando de jeito até assim, né? O Accord não tá mais aí? Tá. Olha lá o meninão É bonito, né? É manco, mas é bonito Vamos mostrar os caldo aqui pra galera Olha o monariz ali, ó Thiago, cortou? Tô, tô de olho, viu? Você pega a cadeira de rodas que eu não voltei a andar ainda Chegamos, rapaziada, já estão estacionados ali Aqui foi onde a gente fez esse drift aqui, ó Olha como mudou, aqui virou um espaço pra você que tem um carro raro e quer ser bem cuidado Você estaciona ele aqui, tem um monte de vaga Alguns desses carros já vão sair porque esse é o carro da oficina Mas você pode deixar o carro aqui e eles cuidam pra você Trocam óleo, dão uma volta uma vez por semana com o carro, é bem legal Ali tá uma Audi A4, turbão Do lado do Civic Esse é o Civic SI do canal Manco pra caralho Não começamos ainda o serviço Porque tá lotado lá em cima de carro E aí não deu tempo pra eles iniciarem o serviço no meu carro Esse vídeo eu gravei pra vocês mais pra mostrar como é que funciona esse aparelho E a gente vai começar a gravar uma série só com ele Mas vamos aproveitar que a gente já tá aqui Mostrar, ó Toyota Celica Celica Não sei como é que fala Você é burro, cara Que loucura Raríssimo, raríssimo Eu acho que é o primeiro que eu vejo pessoalmente Esse Golf aqui ainda vai aparecendo muito no canal Mas aí vocês vão ficar sabendo Golzinho Ali tem o ABM de Drift Da West Zone Essa aqui eu andei no sábado passado Lá no Drift Soko Kai Eu andei nesse carro, tá muito forte Aí a paratinho de arrancada, né irmão? Outro patamar Aí aqui nós temos esse Corsa aqui É do dono da West Zone Do Simon Turbo Mitro Acho que tá 450 cavalos se não me engano Neova Várias peças em fibra de carbono Traseira A frente inteira de carbono E vou te falar Poucos carros conseguem acompanhar este modelo andando Aqui tá um Zeto Se não me engano é biturbo também E eu já andei nele É muito, muito, muito forte E a cerejinha do bolo Que é o carro do nosso amigo Thiago Bortoto A Monalisa Foi um dos carros que fez Drift aqui Quando a gente tava antes de reformar Agora veio acertar algumas coisas E mano, na moral O Thiago conseguiu chegar a perfeição Só falta um farolzinho mais novo As rodas estão... O carro tá em teste então não conta E é isso aí rapaziada Agora a gente vai preparar o Jetta Preparar o Civic SI O Civic SI tá zoadaço Sem embreagem nenhuma Mas vamos ver o tempo que ele faz 0 a 100 Vale a pena a gente testar E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aqui Porque eu preciso alimentar a família Assim que você fala? Não sei Alimentado seco frio com leite Tamo junto Westzone Parabéns se você quiser estacionar o seu carro aqui Se você tem um carro legal E quer deixar ele seguro Dá um toque nos caras Bora pisar um pouquinho Quer dizer, pisaram? Eu não vou pisar Vai dar uma mãozada Vamos dar uma mãozada por aí Bora caralho Cê quer ver essa porra Tamo junto E é nóis Valeu Rapaziada Eu ainda não posso dirigir Então vai ser o parceiraço aqui Barba Barba brinha Olha a multimídia da Tesla Pra quem não sabe O Civic SI tem a Tesla Olha esse painel velho Não tem coisa mais linda do mundo Vidro sujo Carro sujo Olha isso Bora lá vai Ela tá com a embreagem um pouquinho ruim Estamos saindo da Westzone Pra quem não viu O meu Jetta TSI Esse que tá aparecendo pra você A gente deu essa puxada aqui E cara, foi muito bom Pra um carro de um aleijado Turbão Achei que foi bom o tempo Agora a gente vai descobrir o do Civic Dá uma acelerada, monstro Meu Deus que agonia O carro não vai velho Não vai nem fudendo Tá com a embreagem meio ruimzinha Eu já tive que empurrar lá atrás Adoro Mano, eu não sei O tempo do SI 0 a 100 Original Eu vou pesquisar aqui Antes de começar a gravação Mas eu acho que ele vai fazer Uns 2 segundos a mais Só por causa dessa embreagem Ó Não anda Cargada Rapaziada, o idiota Me trocou um Civic SI a 7000 giros Não é assim que faz? 8500 Esse aqui que tá original Sem embreagem nenhuma Vamos Se ligar tá, viu Campeão Tentei 100 Bom, tá bom, tá bom Tá bom viado, arrombado Amigo, ok Gostei disso aqui Vamos fazer de novo Vai tomar um pouquinho Vamos pro Civic pra você Rapaziada, aqui é uma subidinha Pior ainda pra um cortador de grama igual meu Civic Que não está lá essas coisas O Civic original faz 7.9 Você fez 12.1 O ouvido tava aberto Ah tá, entendi Agora sai cortando de giro Faz bonitinho Tá vendo aquele botãozinho do lado Na esquerda? Esse aqui? Não, lá na esquerdona mesmo VS alguma coisa Tá Aperta Aí Pronto Quando você quiser acelera Corta de giro e sai O carro não vai velho 60 60 60 60 60 60 O corpo tá indo? Peraí, peraí. A hora que você quiser ir. Você trocou sete mil giros, Gustavo. Vai se fuder. Rondeiro de merda. Vai se fuder. Vamos parar. Você é um merda. Não é assim que passa a marcha? Vai tomar no cu. Que demais. É, rapaziada. Foi difícil chegar. O carro de verdade acabou com a embreagem. Já tava com a embreagem ruim. O Petrohead quando andou já reclamou bastante nesse carro. Nossa, tá patindo embreagem pra caramba, velho. Tá, velho. Eu sabia que tava tão ruim assim. Faz tempo com a embreagem. Não adianta. Se a gente der couro, a gente não volta pra lá. Você tá ligado, né? Ó o Camaro. Esse carro é bonito demais, velho. Você tá maluco. Golzinho. Ó o Civic. Esse deve ter embreagem, pelo menos. Tenta entrar, Igor. Vamos ver se vai. Sai da morte. Vamos forçar. Vai, vai. Faz... Entrou. Tá feliz? Tá, ouça. Olha a cadeira de roda. Ô, Rô, dá um close nela ali. Tá pingando o óleo da sua cadeira. Da onde você fica foda, né, mano? Como assim? Pega a câmera aí. Aqui, ó. Vixe, velho. Tá pingando o óleo da sua cadeira, cuzão. Tá pingando o óleo da sua diarreia? Não sei. Bom, rapaziada. Conseguimos entrar. Eu já sabia que tava ruim a embreagem, mas não nesse patamar de... Tudo bem, a gente vai trocar o câmbio, não tem problema. Vamos agora ver se a galera ajuda a gente a estacionar pra não forçar mais. Bom, quem tem carro sabe o que tá sujeito a quebrar. É, rapaziada. Acabamos o vídeo de uma forma que eu não esperava. O SI já era. Não dá mais pra andar. De qualquer jeito, eles já vão mudar o câmbio. Já vai o câmbio automático. Pra quem não sabe, tem o vídeo. O único Civic SI automático que existe. Vai ser esse aqui. O câmbio já tá lá. Tá pronto pra colocar. Vai ser bem rápido. Bem rápido não, mas... Se você quiser acompanhar o processo, vai no Instagram chamado WZC Oficial. Eles vão postar lá e vão postar vídeo também no canal deles. A gente vai finalizar com o Civic aqui. Não dá pra fazer mais nada. Ele não tá mais pegando uma subida. Não tem embreagem nenhuma. Mas como vai pro câmbio automático, não tô nem aí. Vamos deixar esse aqui descansando por um tempo. Eu vou gravar ainda com você o processo de adaptação. Mas agora a gente vai embora de Jetta TSI. Que não tá nada mal, né? Bora lá, tamo junto, rapaziada. E o Civic é um puta carro. Não quebra de jeito nenhum. Mas a embreagem gasta, como qualquer carro. Dessa vez foi o meu. Bora, rapaziada. Tamo junto. É nóis.